Chutou ele, meu filho, o rolê é difícil de acompanhar, meu filho, 30 conto num, ele deixou, eu fui mais tímido nessa, mas nessa daqui eu tô só dando uma olhadinha mesmo, que meu amigo, como já tá com 6 chinelos que calça e tudo é 15, 12, aqui é o drip, meu filho, tá com 3 cintos que ele compra aqui, que calça é essa, meu amigo? Pensa numa calça pesada, viu, eu acho, ah, mano, então hoje ele pede, traz outro cinto, isso aqui tudo é dele, e ali brincando ele já gostou do short, eu disse esse short, quando pensa que não, tá dentro da sacola dele, ó, tá vendo, e ali é olhando, é pesquisando drip, ó, drip, quanto é o short? 7,900, 7,900, 7,900, essa é a raiva, velho, anda com um e com o outro, é isso, é, mano, agora lascou mesmo, hein, Mas tu é o estilo, mano, é tu que dita a moda, é tu que dita a moda, entendeu, é, mano, nós é o drip, é, aí, ó, a pochete, vou passar o topo, Pra levar não sei o que aí, dêem, dêem, não vou falar nada. Achei que tu ia com o Prada, mano. Mano, eu desisti. Porque anda dizendo que tu é o demônio, meu, o diabo vai de Prada, né? Bom, essa porra também é clássica. Gostaram? Foi boa, não foi não essa? Eu ando criando, velho. Eu acho que é irradíssimo, mano. Falando no teu show, esse show é assim. Aí um pé de um, um pé de outro, é o estilo, é o hype.